Não podemos continuar com esse amor proibido Parece que tem feitiço nos seus olhos Na sua voz, no amor que você faz Cada vez mais faz eu me apaixonar Como pode um coração viver mais de uma paixão Não, não posso mais pedir perdão Enquanto houver indecisão Me deixe em paz, por favor Louco, 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 amor Me deixe em paz, por favor Louco, 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 amor Não podemos continuar com esse amor proibido Parece que tem feitiço nos seus olhos Na sua voz, no amor que você faz Cada vez mais faz eu me apaixonar Como pode um coração viver mais de uma paixão Não, não posso mais pedir perdão Enquanto houver indecisão Me deixe em paz, por favor Louco, 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 amor Me deixe em paz, por favor Louco, 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 louco amor Louco, louco.